E nesse vídeo pessoal tem uma dica muito interessante para você que tem esse smartphone Redmi Note 8 Pro aí que é das antigas que tem esse smartphone e vai gostar demais dessa dica aqui que eu vou mostrar para vocês mas quer saber qual é? Vem comigo, se inscreve, ativa o sininho, deixe seu like porque é muito importante e agora pessoal, bora lá! Então pessoal, essa dica aqui é para você que tem o Redmi Note 8 Pro ou qualquer outro Xiaomi que vai funcionar também o que é? É mudar de região, tirar de Brasil e colocar para Índia Quais serão os benefícios? É que você vai receber novos updates aquilo que normalmente você não receberia estando na região do Brasil não se preocupe porque não vai, no caso aí, colocar em risco garantia do smartphone não vai dar BO no smartphone, nem no sistema, nem nada do tipo você simplesmente vai receber updates, né? Digamos que de forma mais antecipada então olha só, você vai na configuração, rola até embaixo clica aqui em configurações adicionais, clica aqui em região, tira de Brasil e você vai colocar no caso da Índia, olha só deixa eu caçar aqui o meu, tá aqui Índia, olha só aqui vou colocar Índia, beleza, posso voltar, tá aqui Índia, né, como região e agora você vai nas configurações aqui sobre o telefone do seu Redmi Note 8 Pro clica aqui, clica aqui pesquisar atualização e olha só que vai aparecer um novo update para o meu Redmi Note 8 Pro versão global e está nessa versão, pessoal, olha só aqui, olha só é a versão QGG, né, MIXM então se você tem esse smartphone, faça isso, né, no seu Redmi Note 8 Pro e você vai receber esse novo update com a versão da MIUI 12.0.8.0 que tem essa versão aqui global, beleza com uma atualização aí de 136 MB que vai trazer uma melhoria aí no caso para a patch de segurança, a otimização, olha só que vai até abril de 2021, segurança do sistema aprimorado então, no seu caso, que você fizer essa dica que eu acabei de passar para você pode ser que receba até a MIUI 12.5 ou MIUI 12.5 melhorada então, faça isso no seu smartphone que vai dar super certo outra coisa que também vai aparecer é que se você clicar aqui atualização de apps do sistema clicando aqui vai aparecer novas atualizações também de aplicativos do seu smartphone aí que você está fazendo essa dica que eu estou passando para você então, é basicamente isso esse pessoal foi o vídeo, uma dica bem interessante para você que tem um Redmi Note 8 Pro da Xiaomi e é basicamente isso se você gostou, dê um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima fui! Quer saber? Vou colocar o meu para atualizar logo também para eu ver como é que vai ficar esse negócio aqui olha só, vou atualizar o meu eu ver como é que aqui foi... e aí eu vou Obrigado.